O NET É, se eu soubesse que seria assim Teria terminado antes Teria incomodado mais Teria procurado raiva pra passar contigo Se eu soubesse que o ciúme era amigo Teria metido o pé na sua vida Lá na primeira briga A gente terminou Mas é mais atual do que ex Mais amor, dia sim, dia não São quinze recaídas por mês A gente terminou Mas é mais atual do que ex Mais amor, dia sim, dia não São quinze recaídas por mês Oh, música boa! É mais uma deles! É, se eu soubesse que seria assim Teria terminado antes Teria incomodado mais Teria procurado raiva pra passar contigo Se eu soubesse que o ciúme era amigo Teria metido o pé na sua vida Lá na primeira briga A gente terminou A gente terminou A gente terminou Mas é mais atual do que ex Mais amor, dia sim, dia não São quinze recaídas por mês A gente terminou A gente terminou A gente terminou A gente terminou E o nome dele é Paulo Júnior Se você apaixonar Aguenta, coração Oh, paixão O que é isso?